...informações sobre como o governo brasileiro está enxergando essa escalada da tensão, né, Théo? Mas, cedo que nós falávamos, tivemos uma primeira manifestação por parte do Ministério das Relações Exteriores quando foi confirmada a explosão dos pagers e temos já alguma atualização? Olha, oficialmente ainda não. Carol, bom dia para o América e para quem acompanha a gente. O que se tem são informações de bastidor que eu e a Jussara Soares apuramos ao longo da tarde de ontem e da noite de ontem com integrantes do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, tanto dentro do Palácio do Planalto quanto no Ministério das Relações Exteriores. E há um temor de uma escalada do conflito, há um temor de que haja muito maior essa preocupação com relação à possibilidade de uma eventual invasão israelense no sul do Líbano, que é uma área dominada pelo Hezbollah. Ontem, grande parte das tropas israelenses foram deslocadas de Gaza para o norte de Israel, que faz fronteira justamente com o sul do Líbano. E há um temor de que haja uma invasão terrestre das forças israelenses no sul do Líbano, que poderia aumentar ainda mais a tensão na região. Com a invasão, uma possível invasão, isso traria outros países mais fortemente para dentro dessa guerra, para dentro desse conflito. É tudo o que o governo brasileiro não quer que aconteça. O governo se coloca, obviamente, como um mediador, tenta sempre manter contatos e diálogos diplomáticos com todos os países ali da região, se colocando à disposição para eventualmente mediar conflitos e tentar achar uma solução por meio da negociação política, então, justamente por isso, condena qualquer tipo de decisão militar, de invasão por quem quer que seja, qualquer uma das partes. Então, a principal preocupação, o principal temor é de uma escalada da guerra por meio de uma eventual invasão das forças israelenses ao sul do Líbano. E aí, Américo, é importante destacar essa escalada da tensão que o governo brasileiro monitora, também sobre o quanto que isso mexe com a estratégia militar de Israel no território da faixa de Gaza. Na medida em que os ataques são intensificados no norte de Israel, a tendência é que a operação israelense na faixa de Gaza perca força? Em termos relativos, sim, Carol. Agora, a gente precisa lembrar também que o Hamas sofreu baixas muito importantes nessa guerra, não tem a capacidade militar de enfrentar como fazia o exército israelense anteriormente e, obviamente, os militares israelenses vão continuar no terreno. Não existe, neste momento, nenhuma discussão clara sobre a retirada de soldados israelenses da faixa de Gaza. Obviamente, eles podem retirar unidades do exército, tanto da faixa de Gaza como de outras partes do território e enviá-los para o norte, mas eles vão manter, certamente, uma presença na faixa de Gaza até para não permitir que o Hamas volte a se reagrupar. Vários batalhões de combatentes do Hamas foram completamente destruídos nessa guerra. Eles não conseguem oferecer, neste momento, mais a resistência e a possibilidade de ataques contra o território israelense. Por isso, é um momento que, se Israel decidir ampliar a guerra e eliminar, ou, pelo menos, destruir uma boa parte das forças do Hezbollah, seria um momento apropriado para isso, porque não existe mais o mesmo perigo no sul. Eles poderiam deslocar uma parte dos seus militares para o norte. Obviamente, eles não deixariam a faixa de Gaza desguarnecida e continuariam suas operações com o Hamas em uma escala mais baixa, mas teriam condições de continuar controlando, obviamente, o território, ao mesmo tempo em que abririam uma segunda frente no norte. Eu estive em Israel duas vezes desde o início da guerra, Carol, e na última vez, quando fui ali, justamente nessa região de fronteira, que é a região mais tensa do território israelense, justamente porque o Hezbollah tem muito poder de fogo, ali era dado como certo que o Israel deveria, em algum momento, se engajar numa guerra, de fato, com o Hezbollah, porque a estratégia israelense é eliminar aqueles grupos, ou, pelo menos, reduzir muito o potencial militar de grupos que possam ser uma ameaça à segurança do país. E o Hezbollah está no topo dessa lista. Então, já em abril e maio deste ano, se falava muito na possibilidade de um conflito maior. O grande problema agora, Carol, é que se esse conflito de fato acontecer, e nós precisamos monitorar, por exemplo, essa declaração do Nasrallah, o chefe do Hezbollah hoje, se isso de fato acontecer, aí vai se transformar, sem sombra de dúvida, numa guerra regional e nós seremos vários outros atores indiretamente, no mínimo, envolvidos. Um deles você já mencionou, o Irã. Américo Martins, Telcuri, daqui a pouquinho conversamos mais, claro, sempre monitorando a situação na região de fronteira entre Israel e Líbano.